Hoje é uma noite de nostalgia. Começo a me simpatizar por coisas que antes eu nem percebia. Cara, tinha uma vez que eu tava na Barros. Ultimamente tenho me sentido como um fantasma em Porto Alegre. A gente tá no meio de um buraco. Porto Alegre é um buraco. Você tem que continuar produzindo assim. Tô produzindo, produzindo minha vida. Tá, onde é que nós vamos? Ah, vamos dar uma banda. Vamos sair, não sei, vamos ver o que vai acontecer. O passado não serve pra nada e o futuro é só uma palavra. Todos os amores sempre serão amores, por mais fudido que seja. As minhas lembranças sempre serão as boas. As minhas lembranças sempre serão as boas. Então, vamos lá.